E aí, já passei essa parada que tu falou aí dos fãs e tal? E é porque a galera, como acompanha na internet, eu trabalho com isso também, então a galera se sente muito próximo, tá ligado? E a galera tem que entender, como tu falou, que porra, tem lugar que eu chego, se eu não estiver bem, eu não saio de casa, tá ligado? Mas tem lugar, tem dias que a galera tem que entender que a gente é ser humano, carne e osso, tem dia que a gente sai do clube emburrado, que nem a gente percebe que tá emburrado. Como naquele dia que você tá aí de casa, acorda e porra, já acorda chateado com a vida, já acorda, não por conta disso, que vai destratar ninguém. Mas não vai estar sorrindo o tempo todo, tipo... Não, uma vez, deixa eu contar uma. Encontrei com uma mulher no aeroporto aqui em Recife, viu? Por que a residência foi aqui em Recife. A mulher... Viado! É uai, maravilhosa! Eu morro em dióquica, a mulher sempre chamada de viado, e rico... E como se ela vai dar nessa mulher? E ela... Viado! Bicho, eu sou muito tua fã. Eu não gosto muito desse feioso, não, com o rico. Eu chamo de rico. Aí, comendo assim... Oxe! Aí, cada um... Aí, tem como continuar andando. Maravilhosa, não sei o que. Ela... Ai, viado! Ai, viado! Tu é maravilhoso! Tomar no cu, velho! Tu é lindo demais! Tomar no cu, velho! Não sei o que. Bicha! E aí, tá comendo muito macho. Vê se fazer o que aqui em Recife, dá o cu, foi? Mesmo assim, a mulher... Aí, eu... Vamos, vamos tirar foto. Mesmo assim, sabe? Mudando. Ela... Vai, mulher! Tu vai fazer o que aqui? Banheira ou no... Desse mesmo jeito. Aí, a mulher foi tirar foto. E a mulher foi. Quando ela bota a foto no telefone dela, era aquelas fotos de 10, 5, 4, e eu aqui, 3. E nesse momento, 3, 2, uma mulher sou tão pedido. Foi um pedido tão grande. Agora, aquele pedido... Sabe aquele... E uma caatinga, amigo. Nessa época, eu não tinha pandemia ainda, não. Uma caatinga tão grande. Aí, ela tirou pra ela... Vixe, viado, peidaço. Eu digo, não, meu amor. Pede pra tirar foto. Me chama de viado. Manda eu tomar no cu ainda. Peida na minha cara. Que porra! Isso não é fã, não, meu amor. Uma mulher dessa não é minha fã, não. E ela botou pra rir, não sei o que. Ela disse, foi eu mesmo. Peidaço. Eu disse, pá, me lembra. Deus me lembro. Não, não foi. Eu tava caminhando esses dias. Aí, o papá, caminhando. O bicho, vai tirar foto comigo. Aí, pera 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 aí. Eu esperei, pá. Aí, quando veio o outro. Aí, eu fui embora. Porque ele ia pra areia. Aí, ele. Tchau. Góis, pau no cu, antes. Que indireção do cara é essa? Você vai tomar no cu? Jura, tu. Perante Deus. Tirei foto com o cara. Ele correu pra areia. Aí, ele acabou. Falou, Góis. Pau no cu, antes. Meu irmão. Tipo, a galera confunde muitas coisas. Vem dizer aqui, vagabundo. Cachorro. Isso é comigo, é cachorro. Vagabundo, vem a cara. A galera confunde muitas paradas, pô. Por quê? Eu acredito que haja essa parada conectada. Às vezes, pode ser semaldade? Pode ser. E, tipo assim, de tanta companhia ali e tal, se sentir tão conectado, tão próximo. Mas, tipo, porra, tem situações. A gente tava com a família, dois amigos do lado. É, às vezes é complicado demais. Uma vez, uma mulher na rodoviária em... Já trabalhava lá na rodoviária, lá em Maceió. Ela tinha o costume de chegar perto da gente e fazer... Medo. Sabe? Baixinha, desse tamanhinha, pouquinho o cabelo. Coitada na cabeça, desse tamanhinha. Uma senhorinha, ela fazia... Toda vez, a gente via, tava falando... Na última vez, ela fez... Eu digo, olha, rapariga, na próxima vez que você fizer esse ru, eu dou na sua cara. O rico, bicha, tu é louca. Eu digo, dou na cara dela. Até hoje, meu amor. Vou pra rodoviária onde tem ru, certo? É porque, assim, a internet, tipo assim, a gente já... Tu falou aqui, retratou alguns momentos ruins, mas também tem momentos que... É babado, não é não? É, eu acho que o momento melhor da internet é quando a gente escuta o feedback. As pessoas falam, cara, tu me tirou da depressão. Sim. Eu fui pra festa de Gigi e eu abracei um rapaz, que é um rapaz que faz bolo daqui. Se eu não me engano, é o nome dele? Douglas. Acho que é Douglas que faz bolos, alguma coisa aqui. E aí, ele... Eu posso te abraçar? Eu falei, pode. E ele me abraçou e ele disse, Davi, você não tem noção das vezes que eu estava em cima da cama, depressivo, e você me ajudou nas suas palavras. Deus usou muito você. E eu me arrepiava o tempo todo. E ele... Eu vou chorar aqui, eu tô muito emocionado, não sei o quê. E o cara, tipo, emocionado, o cara... Eu falei, porra, vai, não... Diga aí. De alguma maneira, Deus sempre faz essa conexão e é muito bom. Isso é a parte boa também da internet. Além do dinheiro, porque eu tava dizendo assim que o... E é bom a gente, às vezes, ter esse choque de realidade, porque eu vou falar por mim agora. Às vezes, a gente se perde o encanto disso. Ai, estão prendendo meu cunhão aqui. Peraí. Não sei, eu voltei pra baixo pra Vitor Gordes ver o volume. Pra não gostar. E, tipo assim, a gente acaba perdendo o efeito disso. Porque a gente tá no cotidiano vendo números, 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 querendo manter engajamento, querendo manter relevância. E aí, a gente acaba se desprendendo um pouco desse efeito. Então, quando chega alguém e fala, porra, teu conteúdo me salva. Teu conteúdo me tiro um riso. Então, dá aquele choque. É bom a gente tá relembrando isso e escutando as pessoas. Leia umas mensagens, é legal. Mas, quando chega alguém pra falar assim, chorando, é aí que você sente de verdade. Porra, mano. É foda. É foda. É foda.